O presidente da Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima Bazemiani e Aniak Narfaten Komorodili, sábado semana. O presidente da Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima Bazemiani e Aniak Narfaten Komorodili, sábado semana. O presidente da Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima Bazemiani e Aniak Narfaten Komorodili, sábado semana. O presidente da Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, o presidente da Câmara, em 2013, graduated. E a gente tem que fazer o senso penduro ou a carta de guarda, só o chefe de aldeia ou o chefe de suco, que não tem o povo. Não é que o que a gente controla o que vai fazer, entregar o canário e tomar, vai melhorar isso. Para sermos a responsabilidade, o chefe de aldeia sermos a responsabilidade, nem a população não é que a gente não tem a suco. Oscar Lima nos apela para o governo a realizar a promessa com a atuação de subsídio para o povo durante o estado de emergência no Né Osangirac nebele circula e a população sida no Limã com a comunidade Barakahú, Amla Hadadão. Gasparina de Souza, Aniseto Leite, Xiamen.